Música Nesta noite eu acordei chorando Muito triste e sem poder dormir Recordei o nosso passado Hoje eu vivo distante de ti Meu amor, sei que já és caçada Tuas juras você não cumpriu Me deixando e casando com outro A traição meu peito feriu Ai, 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 que saudade Ai, 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 quanta dor Ai, 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 que saudade Meu bem por outro me deixou Quando o dia a saudade chegar No momento recordar de mim Não esqueças o teu juramento Que fizeste naquele jardim Quando estava deitada na rede Um beijinho de ti eu roubei Tu brigaste bastante comigo Este dia eu me apaixonei Ai, 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 que saudade Ai, 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 quanta dor Ai, 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 que saudade Meu bem por outro me deixou Todos os dias que chega a tardinha Que o sol no horizonte se vai Logo vem a sombra da noite E o pranto dos meus olhos cai Meu amor, se estiver me ouvindo Estes versos que eu escrevi O segredo é você quem sabe Que um dia eu gostei de ti Ai, 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 que saudade Ai, 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 quanta dor Ai, 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 que saudade Meu bem por outro se casou Eu sei que um dia eu gostei Ai, 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 que saudade Eu sei que um dia eu gostei Eu sei que um dia eu gostei Obrigado.